Um dos principais hubs de interconexão de cabos submarinos. Então, vamos tratar sobre este assunto com especialistas da região. Então, a seguir, vamos abrir o painel Cabos Submarinos, Crescimento e Infraestrutura Regional. Para isso, convido os palestrantes para virem aqui para o cenário. O objetivo do painel é falar sobre as relações técnico-comerciais de diferentes provedores de serviços, a situação atual dos cabos e como impactam na infraestrutura da internet regional. O painel vai ser em português e espanhol. Portanto, aconselhamos o uso dos dispositivos de tradução simultânea, tanto na sala quanto no Zoom. Para o painel, temos como moderador Rogério Mariano, Global Head of Strategy and Action. Rogério, bem-vindo. Lucien Nildo Júnior, chefe de engenharia do Angola Cables. Fábio Monteiro, manager de vendas em Spargin. Rafael Lozano, gerente nacional no Brasil do Elalink. Fábio Laguado, head of sales and country manager U.S. Vital, Leonardo Almeida, na Seaborn. E Esther Fernandes, chefe de estratégia de interconexão em Telsus. Bem-vindos a todos, Rogério, com a palavra. Bom dia. Buenos dias. Bom, obrigado. Bueno, muitas gracias. Primeiro, queríamos agradecer, em nome da comunidade de Cabo Submarino, Brasil e América Latina, Caribe, Caribe. Essa é a segunda vez que a comunidade de Cabo tem a oportunidade de falar num evento tão representativo que é o LACNIC. Nós, em 2020, durante a pandemia, durante o LACNIC 40, houve um tutorial sobre Cabo. Vocês podem revisitar no site do LACNIC 34. E a ideia aqui é a gente trazer e debater um pouco sobre uma indústria que tem 170 anos. Embora seja uma indústria de nicho, é uma indústria que é o arcabouço da infraestrutura da internet mundial. Então, a ideia aqui para vocês é fazer, inicialmente, um painel de 1h20, com os principais atores aqui. Eu queria agradecer, em nome também do LACNIC, a Telxus, a Elalink, a Angola Cables, a Sparkle, a Vital e a Ciborne, para aceitarem o convite. E trazer para vocês aqui qual é a visão da indústria de cabos em relação à infraestrutura, em relação ao que a gente prega de uso e o que a gente imagina como um futuro para a indústria de cabos e toda a infraestrutura de internet e telecom do continente. Eu começo a trazer para vocês aqui algo importante para qualquer nação, que é o valor do oceano. Uma água territorial, uma zona econômica exclusiva, ela é mensurada por quatro itens. Uma é a fonte de recurso, onde você pode explorar petróleo, turismo, pesca. O segundo ponto é o meio de transporte, através de cargas. O terceiro é o que nós consideramos como um domínio estratégico, onde um país tem um controle sobre essa zona, sobre esse mar, essa zona econômica exclusiva, permitindo ou não que outros países possam usar esse espaço. E o último, através de troca de informações. Originalmente, navios carregando cartas. Depois, há 170 anos atrás, o início do telégrafo. O primeiro cabo submarino do Brasil foi um cabo que ligava a Praia da Saúde, no Rio de Janeiro, que é uma praia extinta, ali onde a rodovia era Novo Rio, até uma cidade chamada Mauá. E era um cabo de 15 quilômetros. E esse cabo, ele subia para a cidade imperial de Petrópolis. Então, para todo mundo, isso é algo importante. Hoje, o mercado global de cabo submarino, ele transporta aproximadamente 15 trilhões de dólares em transações diárias. O que a gente está dizendo é que o dinheiro do mundo hoje é transportado para o cabo submarino. A economia mundial é transportada para o cabo. Para quem acha que as conexões globais são por satélite, satélite representa 2% das comunicações globais. 98% das comunicações globais é através de cabo submarino. Hoje, nós temos 529 sistemas de cabos implantados, sendo implantados, vigentes ou implantados, com 1.444 pontos de pouso. Ou seja, cable land stations. E, principalmente, é uma indústria que move muitas tecnologias, e move muitos mercados. A gente está falando de ciência da informação, ótica no DNA, gerenciamento de projeto, a gente fala da indústria de materiais, a gente fala do marco legal. Então, você tem uma série de serviços e indústrias que suportam a indústria de cabo submarino hoje. Uma visão rápida, só nesse ano de 2023, a gente tem uma casa de investimento de 4 bilhões de dólares no mercado de cabo. Isso é uma fonte da telegeográfica, um instituto de pesquisa que aporta muito a área de cabo submarino. Com alguns sistemas vigentes sendo implantados nos últimos dois anos. Ou seja, o crescimento do mercado de cabo, ele continua sendo um envelope, continua sendo empurrado para um crescimento grande. Para a gente falar de tráfego, a gente tem muito tráfego ainda, a gente ainda vê a nossa hub principal sendo de tráfego nos Estados Unidos, embora a gente tenha aqui 16, 17 sistemas de cabos, um na verdade já está obsoleto. Temos uma boa infraestrutura, mas ainda continuamos a ver um tráfego alto subir para os Estados Unidos. Então, eu coloquei para vocês olharem um pouco um gráfico que mostra tráfego por continente e o tráfego do Brasil, dentro dos mercados latino-americanos. As maiores hubs da nossa região ainda é México e Estados Unidos, as maiores rotas ainda são Estados Unidos, com crescimento Brasil-Argentina e Brasil-Chile. A capacidade internacional usada no Brasil está em torno de 74 Tera, que foi mensurada em 2022. E esse é um dado da própria Telegeographic. Rapidamente, para as pessoas entenderem, existe uma complexidade muito grande em relação à parte de permissão e segurança, tanto para licença, licença operacional, licença proprietária de direito de passagem. No caso aqui do Brasil, nós temos uma regulamentação que existe em três entidades, que é a Marinha Brasileira, o IBAMA e a Anatel. E quando a gente está em Água Internacional, a indústria de cabo, ela segue a ANCLOS, que é, na verdade, a lei que protege a indústria de cabo submarino, que é a mesma lei para navio mercante. Sobre falha e segurança de cabo, falando rapidamente o que vem do ICPC, que é o Comitê de Proteção Internacional, as maiores falhas hoje de cabo é de falha humana. Então, âncora e péssula são as principais e algumas falhas naturais. De dois meses para cá, eu vou falar um pouquinho rápido, a gente teve exemplos de falha tanto humana quanto natural. Deixar claro para vocês, o tubarão não rompe cabo. Existe aí, já desde 2006, 2007, dados do ICPC, que já não se tem eventos de, que nós chamamos de bike shark, que é tubarão comendo cabo submarino. Isso é uma coisa que a mídia gosta de falar sempre, mas isso é muito, muito difícil de acontecer no mercado de cabo submarino, dando a proteção. Falando em segurança, eu vou pegar um exemplo do dia 11, há três semanas atrás, um navio mercante, um navio grandeleiro, entrando pelo Atlântico, na altura da cidade de Cabo Frio. Ele, por algum evento humano, uma falha humana, ele cortou dois cabos submarinos e um gasoduto de uma empresa que era contratada da Petrobras, a Equinor. Então, isso mostra, então, quanto a gente estava vulnerável em relação à falha humana e precisa constantemente a indústria de cabo submarino criar proteções para isso. Mas foi um evento, por exemplo, que gerou uma perda de quase 10% da internet brasileira em telecomunicações. Então, houve um corte no cabo da Sírio, que é o SAC, no cabo da Globinet. Obviamente, a Globinet tinha uma proteção naquele momento e sentiu menos que a Sírio. Fora o problema da plataforma da Equinor, que parou de segurar gás. Mas vejam vocês a importância de Fortaleza hoje para o mundo, não só aqui para o ecossistema, do sistema de interconexão e da internet brasileira. No dia 8, no dia 7 de agosto desse ano, romperam dois cabos importantíssimos para o sistema de cabos submarinos e interconexão africana na costa da África, costa este africana, que foi o OX, o D'Angola Cables e o SAT-3, esse qual. Com esse problema, parte do tráfego da África veio para Fortaleza, através do Cabo Sax e através do Cabo Seio. Então, hoje, senhores, não só para a internet brasileira, Fortaleza se tornou uma hub importante para outros continentes. Então, a África, parte da África ficou usando Fortaleza para entrada e saída de tráfego. Então, isso mostra o tão quanto essa cidade, a Praia do Futuro, se tornou algo relevante para a indústria global de cabos submarinos. Falando um pouquinho do panorama Brasil-LATAM, nós temos aqui 16, 17 sistemas de cabos. O Festum, que é um cabo mais antigo, ele já está praticamente fora de uso. E eu deixo para vocês aqui, como essa palestra vai ficar documentada, vocês podem baixar e vê-la. Em termos da América Latina, depois da Elalink, alguns cabos vão continuar sendo ativados, planejados, como o Firmina, que é um cabo do Google, que conecta Brasil, Uruguai e Argentina aos Estados Unidos. Existe o cabo Carnival e o AMX-13 de Cal. Ainda não existe, para quem não sabe, existe um cabo chamado Humboldt. Esse cabo, ele é um cabo que vai ligar o Chile à Nova Zelândia e à Austrália. Esse cabo, ele terminou agora o desktop dele, mas está pendente de uma questão de fechamento de investimento e é o primeiro cabo que vai ligar os dois continentes. E, ainda assim, a indústria de cabo continua vendo a América Latina como um marco importante, tanto para, economicamente, e globalmente, para a infraestrutura de cabos submarinos. eu vou falar rápido aqui duas questões de mercado econômico para cabo, que é um desafio para as empresas de cabo, que é a confusão de mercado endereçável, que o que é isso? Durante muito tempo, se construiu cabo, há dez anos atrás, o mercado pensou em construir cabo, porque imaginava que existia um mercado, principalmente das OTTs, das Big Techs, de comprar capacidade. E essas empresas, elas praticamente investiram nos seus cabos, investiram em consórcios, eliminando uma faixa não endereçável de mercado. O que ocorreu com isso? Muitas das empresas de cabo que não têm uma Big Tech dentro do seu consórcio de investimento, teve que derivar o seu modelo de negócio para outros produtos para poder captar. E a outra questão de desafio econômico é a visão irreal dos preços. Por quê? Um cabo, ele é feito para durar 25 anos, mas o que realmente importa num cabo submarino é a vida econômica. A vida econômica de um cabo submarino dura 18 anos, em média. Então, se você tem um cabo que a despesa excede a receita que ele tem, esse cabo, ele dificilmente vai conseguir rentabilizar e esse cabo, ele pode ser encerrado o ciclo de vida muito antes do que ele está propício a ser, do que ele foi projetado. Os fatores que tornam um país uma hub de cabo submarino. capacidade internacional, data centers, internet exchange, the cloud providers, preços competitivos e segurança jurídica. Isso torna o país uma hub de cabo submarino. E os desafios que nós temos aqui para a Latam são pontos de contato em cada país dentro das associações federais, no caso aqui no Brasil, por exemplo, a nossa agência reguladora é a Anatel, e é importante que se crie um ponto de contato para que seja uma referência entre todos os atores da comunidade e parte do governo. Muitos países, durante muito tempo, a indústria de cabo submarino como um todo, ela teve um olhar cético da indústria pesqueira e ambiental. nos últimos três anos por questões de geopolítica, também por seus respectivos ministérios de defesa. Então, hoje, praticamente, a indústria ambiental, pesqueira e o ministério de defesa têm um olhar muito cético sobre isso. E o que a gente tem visto nos últimos três anos por conta de geopolítica é cada país que é hub de cabo, aí eu falo França, Japão, Egito, Estados Unidos, China, têm desenvolvido políticas de proteção mais severas para os seus cabos submarinos. E, para a América Latina, é muito importante a gente ter segurança jurídica para a indústria de cabo. Um exemplo disso que eu vou dar é que no Brasil e em alguns países da América Latina, a lei, o marco jurídico desses países não reconhece o híro. Por exemplo, o híro é uma forma de venda de produto submarino. O híro, por exemplo, ele não existe na legislação brasileira. Então, cada operador de cabo é obrigado a desenvolver um arcabouço jurídico, uma gambiarra jurídica para poder fazer a proteção ao proprietário do dono do cabo e quem está vendendo. Bom, inicialmente é isso, eu queria passar a palavra para o Lucianildo Lins, da Angola Cables para falar um pouco sobre a visão da Angola Cables sobre cabos submarinos para a América Latina e o Caribe. Olá, bom dia a todos. falar rapidamente um pouquinho sobre a Angola Cables e na sequência dar um pouco de visão e infelizmente não foi de certa forma tão combinado porque ontem aconteceu um imprevisto mas o Rogério até tocou no ponto do OX que eu acho que é um ponto interessante para a comunidade muito mais de uma perspectiva técnica e que eu devo abordar aqui com um pouco mais de visão. Falando um pouquinho brevemente da Angola Cables nós somos uma operadora de cabos submarinos que nasceu como operadora focada para o segmento submarino em 2009 e que atualmente é owner de três sistemas submarinos no mundo sendo o SACS um que é 100% da Angola Cables um investimento 100% interno que interconecta a África ao Brasil o OX é um consórcio ao qual a gente faz parte e o consórcio ele é nivelado é definido os tiers ou seja os níveis os maiores investidores e nós somos um dos tiers quatro ou seja dos maiores quatro investidores desse consórcio juntamente com o pessoal da Telconsulta África com o grupo Vodafone e com o Tata e também o último e não menos importante o Moner que esse sim toca a nossa região ou seja o estado de São Paulo para Miami e esse é um consórcio que tem seis pares de fibra onde nós temos dois o Google tem outros dois Algar e Antel cada um tem um par de fibra esse é um consórcio um pouco diferente que está orientado mais moderno e muito mais focado na parte de orientado ao par de fibra propriamente dito ao invés de outros mecanismos como a gente tem no OX na prática nossa rede própria de cápsulas marinos hoje tem 31.250 km sempre sendo focada no Atlântico a gente não tem cabos próprios em outras regiões por meio de partnerships e MOUs a gente tem um acordo com a Cabo Verde Telecom inclusive pela CPLP para operar capacidades de acesso à praia e também com o Grupo Orange para interligação na região do Oeste Africano temos dois data centers um em Fortaleza e outro do lado de Angola lá em Luanda certificado tier 3 para cá certificado tier 2 para o lado de lá e basicamente a Angola Cables hoje tem 30 POPs principais ao redor do mundo e a gente opera hoje em mais de 20 países em todos os continentes falando especificamente dos países tem uma listinha aí como o Rogério já até falou vai ficar disponível depois vocês podem pegar mas eu costumo dizer que Angola Cables começa sua operação em Singapura e chega em Los Angeles mas não cruzando o Pacífico não que a gente não tenha capacidade de lá mas eu diria que a gente pega o caminho mais longo cruza a África a Europa América do Norte América do Sul então é realmente uma operação global nesse momento falando agora já mais focado aqui nos cabos submarinos eu já brevemente antecipei para cada um dos cabos a gente tem tecnologias diferentes e a gente tem momentos diferentes de implantação então da esquerda para a direita desculpa da direita para a esquerda nós temos aí o mais moderno para o mais antigo então o MUNE é um cabo não compensado onde a gente tem os pares de fibra propriamente dito onde se oferta desde transmissão poridura até espectro ou pares de fibra e vida que segue o SACS também segue essa mesma linha mas em compensação com o sócio do OX ele já é um cabo compensado ao contrário dos outros que são não compensados e usa uma tecnologia um pouco mais antiga e naturalmente a capacidade lá é muito mais orientada ao modelo de mouse ou seja um bitcoin virtual que define qual é essa capacidade que você pode usar então em síntese quando a gente junta tudo isso mais as redes terrestres como eu falei a gente tem operação global e subsidiárias em um conjunto de países casa mãe em Angola capital angolano mas na prática operamos na África do Sul Nigéria Brasil e em síntese é isso agora vamos para a parte técnica que eu acho um pouquinho interessante e lembrando a gente está no fórum técnico então eu acreditei que fazia mais sentido vocês terem um pouco de noção das arquiteturas que a gente usa e até a nossa visão do mercado hoje propriamente dito eu juro que eu tentei botar o mais simples possível e esse daqui por exemplo e até para abrir de novo fica para a curiosidade de todo mundo isso é a maneira como a gente opera o MUNET ao contrário de algumas topologias que tem a CLS como sendo o terminador final da capacidade hoje para a gente tanto do lado Brasil quanto do lado dos Estados Unidos os nossos SLTs ou Submarine Line Terminal Equipment eles não estão nas CLS então a gente faz bypass fotônicos em todas as CLS e estende esse domínio até os data centers comerciais então a gente acredita que uma topologia de cabo submarino hoje ela sempre vai ser data center to data center igual acredito com cabos mais modernos até como meu colega Rafael deve falar nós fazemos extensões e essas extensões elas trazem um conjunto de desafios um dos grandes desafios é garantir o mesmo SNR que eu tenho entre repetidores submarinos e as estações de ilas terrestres ou seja eu tenho que garantir a mesma performance que eu tenho dentro do mar dentro de terra então quanto maior a distância maior essa dificuldade mas que na prática a gente consegue simplificar o processo como um todo então enquanto há 6, 7 anos atrás a gente precisava de 3 pares de transponders para transportar entre São Paulo e Miami hoje a gente precisa de um isso representa uma economia de escala e só na parte eletrônica de 60% mais ou menos e não só na perspectiva de trebuchute em operação da coisa a gente consegue ser muito mais eficiente porque o canal começa no data center onde o cliente contrata e termina no outro data center onde o cliente contrata isso traz essa dificuldade ou seja a gente tem conceitos de multispan OPS um monte de chave encadeada um monte de amplificador que precisa estar devidamente configurado e até com a relação similar ao submarino mas que na prática entrega muito mais flexibilidade e eficiência então o Monet o SACS especificamente para a gente eles já operam dessa forma e é até engraçado e muita gente pergunta para a gente ah dá capacidade para a gente na Praia Grande para a gente é impossível porque Praia Grande é meramente um ponto de passagem a gente termina não dropando a gente não tem capacidade de drop efetivo lá e sim nos data centers comerciais aí agora falando um pouquinho sobre o que o Rogério falou mas agora com um pouquinho mais de dado acho que felizmente durante o evento do LACNIC a gente tem um Doug aí eu acho que ele deve falar sobre isso e eu pretendo até não me aprofundar porque sendo muito mais objetivo acredito que ele tem muito mais insight até para falar mas isso aqui são extrações que eu peguei do Quintic da plataforma de monitoramento que mostrava a Camtel a operadora nacional do Camarões antes do rompimento do cabo a quebra do rompimento e como ela deixou de falar com os seus upstream providers também de um operador angolano que é o Unitel é um operador aí já no caso que é o maior de telefonia móvel e residencial de Angola assim e na prática também a gente consegue ver o Broken que aconteceu em função do Ox e eles perdendo tanto a operadora de upstream email quanto também a PCCW que era o caso de uma operadora que eles tinham na questão falando do Ox e aí falando de coisa técnica que eu acho que realmente faz muito sentido a gente discutir aqui Rogério mencionou que basicamente os rompimentos acontecem por dois grandes motivos um dos motivos é erro humano está muito mais orientado a uma falha efetiva em função lançamento de âncora esse tipo de coisa e alguns outros é um motivo natural o rompimento que aconteceu na África na verdade ele atingiu três cápsulas marinas ao mesmo tempo como o Rogério falou foi o Ox o Sat3 e o Ace que é um cabo francês da Orange Telecom que também sai da África do Sul e também foi arrastado o efeito específico é uma turbina de correntes ou seja correntes turbinadas que acontecem pela movimentação de água doce no encontro de água salgada especificamente na região da África onde aconteceu a gente tem um rio que é o rio Congo e quando chove demais ou tem um acúmulo muito significativo de água na cabeceira do rio ele desce em alta velocidade e pelo fato dessa água ser mais densa do que a água do mar ele começa a girar vórtices dentro do leito do mar quando somado a essa situação eu tenho uma estrutura geográfica no leito do mar em formato de côncava como se fosse um buraco assim esse vórtice consegue mexer tanto a água que consegue fazer com que o cabo se desloque a ponto de rompê-lo então eu peguei um rabisco que foi o rabisco de engenharia usado realmente na recuperação do cabo e que eu achei muito legal e esse rabisco de engenharia mostra exatamente o cabo ox passando ali a entrada do rio do rio Congo como está aqui ah perdão não tem laser mas enfim a entrada do rio Congo quando está aqui e depois segue o leito do mar então como vocês podem ver a gente tinha um vale a gente tinha um ângulo ali de aproximadamente 60 graus o cabo entrava e saía quando aconteceu o efeito naturalmente os cabos romperam e aí vocês vão dizer tá e por que todo mundo meteu no lugar ali sim os três cabos passavam no mesmo vale e os três cabos sofreram com exatamente o mesmo efeito e aí aqui vem a parte de engenharia que eu acho que é extremamente interessante quantas vezes isso aconteceu já aconteceu duas vezes nos últimos cinco anos já houveram dois rompimentos exatamente na mesma região exatamente pelo mesmo motivo então como a engenharia ela é evolutiva e a gente termina olhando para as coisas essa última recuperação a gente teve uma ideia um pouquinho diferente a gente ancorou o cabo a 3.700 metros de profundidade na ponta A na ponta Z e criou um conjunto de boiazinhas que elas tem uma pressão que é feita com gás hidrogênio mais hélio ali para que ela naturalmente não suba muito mas que ela termine criando uma espécie de ponte para que o cabo não entre mais nesse vale porque o efeito natural vai continuar acontecendo chuva vai continuar gerando o efeito e isso vai continuar acontecendo então só para que vocês tenham uma ideia na prática a recuperação do cabo passou por meio de splices e a inclusão dessas boiazinhas aqui e essas boiazinhas hoje criaram efetivamente essa proteção então mostrando um pouco aí do que aconteceu de fato enquanto o cabo estava rompido eu peguei a mesma operadora que foi o caso da Unitel e durante o fato do rompimento ele perdeu os dois upstreams PCCW em especial era o que estava mostrando aí analisando migrou tudo para a gente e tudo estava saindo naturalmente estava chegando nos demais upstreams providers nas tier 1 mas via fortaleza e falando um pouco aqui perdão exatamente dessa situação como o Rogério bem falou durante o evento do rompimento dos três cabos e acredito que o Doug deve abordar isso na apresentação dele países como Namíbia Congo Angola e uma parte da África do Sul teve seu tráfego 100% roteado até certo ponto para destinos via Estados Unidos nos que eram possíveis nos que não eram possíveis eram reroteados para a África do Sul e depois subiam pela costa oeste na costa leste perdão africana e ou ao mesmo tempo tiveram nós de clouds dentro do território brasileiro inclusive em São Paulo que terminaram alimentando por meio de fortaleza essa topologia então o nível de importância hoje do hub de fortaleza não está meramente dedicado à América Latina então de fato foi isso que aconteceu acredito que é isso um pouco de visão um pouco mais técnica mas é o que é Obrigado Luciano eu queria chamar agora o Leonardo Almeida da Ciborne Obrigado Luciano Não, não Não, não Quer trocar? A apresentação é a outra Ciborne Sim Bom, meu nome é Leonardo Almeida eu trabalho na Ciborne operadora de cabos submarinos que ela se destaca por ser uma operadora que ela projetou construiu e opera o seu próprio cabo ela com isso ela é uma operadora que tem dentro de casa todo esse conhecimento que veio daí do histórico que ela tem de construção de outros cabos e que ela aproveita toda essa tecnologia todo esse conhecimento para manter o seu próprio cabo é muito importante a gente falar o suporte que existe por dentro dessa empresa ela é hoje uma empresa que pertence ao Partners Group e ela suporta o Autonomous System 13786 que é um dos provedores de trânsito dos mais importantes aqui no Brasil para o fornecimento de trânsito em P e que também está se expandindo para a América do Sul é importante a gente mencionar aqui que é uma operadora jovem é uma operadora que tem um cabo novo é uma operadora que ainda tem uma longevidade muito grande e que construiu um sistema de cabos submarinos que baseado no cabo Ceabras 1 que ainda tem a possibilidade de expansão é um cabo que possui cinco branch units e que ele ainda permite a expansão para outros pontos e atendendo a mercados ele tem essa flexibilidade para poder atender novos mercados inclusive é uma operadora que está agora construindo um cabo novo para atender a ilha de Bermudas que dentro de uma demanda comercial que fez sentido a empresa está fazendo esse investimento atendendo e conectando as ilhas Bermudas com essa branch unit mais próxima de lá e ainda tem outras disponíveis para a gente construir inclusive Fortaleza é uma região que está dentro de estudo e análise da empresa para se fazer essa expansão também só que ela não se limita a ter o próprio cabo ela também fez o cabo Ceabras é um cabo que sai de São Paulo e vai até Nova York ele foi principalmente pensado no mercado financeiro para oferecer um serviço de menor latência e não sei se é uma máxima que todos aqui compartilham faz muita diferença quando você vai trabalhar no mercado financeiro às vezes um milissegundo pode significar muito em termos de negócios então esse é o cabo que foi feito com esse desafio para vencer o menor tempo possível nessa comunicação mas não se limita a ele existe também o cabo o AMX que é do grupo América Móvel onde a gente tem um par de fibras para poder ter essa comunicação também com a parte de Miami que é trazendo a comunicação de Miami Flórida até o Brasil no Rio de Janeiro e entendendo que a empresa ela tem que trazer um diferencial competitivo para esse mercado ela não se limita aos seus próprios cabos e isso é uma coisa muito interessante eu até não tenho muito tempo de Seaborn mas é uma coisa que eu descobri dentro da empresa e eu acho que é um valor muito importante que ela não está limitada aos seus próprios cabos ela quer oferecer o melhor para os seus serviços e ela busca o que tem de melhor nos outros cabos também para compor um serviço que junta o melhor de todos os outros quando a gente faz essas alianças estratégicas com os nossos colegas que estão aqui o propósito de se ter aí os outros cabos como o Monet o SAM a ideia aqui é de se buscar uma composição onde você usa o melhor de todos esses outros cabos para oferecer o melhor serviço e atendendo essas localidades que estão aí listadas como Nova York Ashburn Jacksonville Miami Fortaleza Salvador Brasília Rio de Janeiro São Paulo Curitiba Porto Alegre Buenos Aires Santiago Lima e Bogotá tudo isso toda essa infraestrutura é para poder suportar serviços que fazem sentido com o que o mercado está buscando um dos principais serviços que a gente menciona aqui que é o que eu trabalho diretamente é o serviço de hipertrânsito na condição de provedor de atacadista de provedor de alta capacidade onde a empresa fez recentemente grandes investimentos colocando novos centros de roteamento nessa cidade especialmente recentemente nós trocamos todo o Core Router sistema de Core Router de São Paulo Rio e Fortaleza para equipamentos com interfaces de 400 gigas para poder atender clientes diretamente com 400 gigas que queiram e tenham esse tipo de demanda além disso é uma operadora que fornece o serviço de remote peering onde você já tem que faz todo sentido porque se você já tem um cabo de menor latência você vai poder fornecer o serviço de remote peering com menor latência também e VIA Ethernet Services Waves e serviços de colocation bom eu não quero me estender muito porque tem muitas pessoas aqui para falar eu quero compartilhar mais o tempo com vocês mas acho que era importante mostrar que a Ciburn é uma operadora que ela tem essa mentalidade de fazer alianças estratégicas de se ela tem um mindset diferente porque ela busca oferecer ela está muito focada no serviço e na qualidade para os clientes agora eu vou chamar o Fábio Monteiro da Esparco obrigado Fábio bom dia a todos meu nome é Fábio Monteiro trabalho na Esparco quem é Esparco? Esparco é uma empresa do grupo Telecom Itália responsável pela operação da rede internacional do grupo então nós temos cobertura global presença direta em quatro continentes uma rede de alta capacidade e em cima dessa rede a gente oferece múltiplos serviços desculpa então múltiplos serviços desde capacidade IP IoT voice homing etc colocation DC e basicamente a gente oferece para os nossos clientes uma rede de alta disponibilidade aqui vou basicamente olhar o backbone da América Latina então hoje esse é o backbone atual da Esparco a gente vem substituindo os cabos que já estão em idade avançada e colocando cabos em paralelo então a gente tem vamos mostrar a seguir Pacífico com Curi e no Atlântico Monet e o Cibras então tecnicamente a gente consegue ligar o Atlântico e o Pacífico em diversos pontos dos Estados Unidos especificamente o Curi qual é a nova passagem do Curi exatamente nós abrimos nós abrimos o drop do Curi no Panamá para interligar Panamá e a América Latina e eu vou mostrar por que nós acabamos esse é um novo investimento da Esparco na América Latina nós acabamos de construir um data center no Panamá que faz exatamente a possibilidade de vocês cruzarem Atlântico Pacífico Norte Sul e a nossa ideia é transformar também o Panamá num novo hub internacional nós temos nesse data center a capacidade de 650 hacks e é um tier 3 design bom no lado do Atlântico então hoje a gente tem o Cibras que traz a resiliência e temos o Moni conectando Miami Fortaleza e São Paulo e a ideia do Cibras como o Léo falou é muito interessante pelo seguinte nós já tivemos um advento no passado que foi um furacão e que afetou as nossas operações no Caribe e realmente o Cibras ele é o que a gente chama de Hurricane Free ou seja ele teoricamente não tem a rota dos furacões então isso é bastante interessante como resiliência e aqui é uma ideia para vocês hoje do serviço que a gente tem e aí eu vou explicar porque de Pay Backbone e hoje como o Rogério falou a gente tem um corte submarino num dos nossos cabos num dos cabos que o Sparkle usa e esse esse corte não nos afetou exatamente por essa resiliência que a gente tem tanto na saída do Atlântico quanto na saída do Pacífico então simplesmente esse corte submarino ele não significou muito para Sparkle por esse motivo ok? gente é basicamente isso obrigado obrigado Flávio vou chamar agora o Rafael Lozano da Elalink olá bom dia a todos meu nome é Rafael Lozano se vocês sentem um sotaque diferente eu sou espanhol mas eu sou o country manager da Elalink no Brasil minha base é São Paulo e vou fazer minha aprendiz em português mas feliz de conversar com vocês em espanhol se também quiser a Elalink é um cabo é o último cabo que vem conectado à América Latina nos últimos tempos como havia se conversado a gente está em operações desde 2021 e é o primeiro cabo de alta capacidade que conecta de maneira direta os continentes de América Latina e a Europa isto que significa como nossos colegas conversaram existem diversos sistemas submarinos que conectam América do Sul com América do Norte tanto pelo Pacífico quanto pelo Atlântico mas como muito bem foi conversado os cortes de cabos acontecem então a Elalink surgiu por dois motivos iniciais o primeiro é reduzir a latência entre os continentes e os datacentes latino-americanos contra o continente e os datacentes da Europa porque existe um gap econômico comercial entre duas potências que historicamente estavam muito conectadas tanto a nível cultural quanto a nível de conteúdo evidentemente vocês podem pensar Portugal tem uma relação muito íntima com o Brasil e a Espanha tem uma relação muito íntima com o resto da América Latina dividimos cultura e dividimos conteúdo então identificamos que esta rota estava faltando no panorama mundial de comunicações e nisso viemos trabalhando e o segundo motivo é a redução da latência e a resiliência ao final de contas quando rompimentos como o que aconteceu na África acontecem alternativas tem que existir para dar vazão a esse tráfico então vocês hoje estão acompanhando como existe uma guerra geopolítica entre duas potências como é a China e os Estados Unidos e a gente identifica que se alguma coisa acontece com os Estados Unidos especificamente a América Latina é muito dependente da América do Norte em conectividade existem alternativas como nossos colegas da Angola Cable que conectam a América do Sul com a África mas um grande volume de tráfico existe entre Latinoamérica e Europa e também quando a gente reduz a latência o que a gente identifica é que os mesmos serviços que a América Latina hoje usufrui da América do Norte já seja conteúdo redes sociais streamings etc só eram atendidas por América do Norte por questões da latência ao final vocês conseguem imaginar que hoje se conecta a América do Sul com a América do Norte em torno de uns 60 milissegundos em função de onde você vai e para agarrar conteúdo desde a América do Norte até a Europa você vai gastar outros 60 milissegundos através do nosso serviço você conecta diretamente em 60 milissegundos as redes de Fortaleza com Lisboa isso significa uma redução de 50% da latência atual e para conteúdos streaming e operações críticas umas latências abaixo de 150 milissegundos fazem a diferença entre você poder usar um serviço B2B um serviço de segurança um serviço de um CRM um ERP faz toda a diferença e é uma economia tanto para as empresas quanto para os operadores ao final quando você reduz a latência você tem uma única um consalto ótimo como bem o Lucilino falou dentro da linha a gente implementa caminhos óticos diretos desde Fortaleza até Lisboa Madrid ou outros dos nossos próprios na Europa mas desde São Paulo até Madrid você conta em 120 milissegundos isso que significa que elementos e empresas que têm duplicadas suas infraestruturas em dois continentes por questões de latência por impossibilidade de operar agora vão conseguir ter um único ponto de controle um único ponto de proteção de cibersegurança em qualquer dos dois continentes de tal forma que o usuário não vai sentir a falta de latência a falta de agilidade a usar as aplicações tanto em nuvem quanto em on-premise e bom é só a modo de curiosidade a gente gosta de mostrar este mapa porque quando você muda a forma em que você enxerga o mundo vemos que Lisboa está na mesma distância aproximadamente de Fortaleza do que Miami e Asburn que é um lugar de alta concentração de centros de dados na América do Norte está um pouco mais longe do que Madrid que é um lugar de alta concentração de data centers na Europa isto quer dizer reforçando nada mais que os mesmos serviços que você hoje consume desde a América do Norte podem ser consumidos desde a Europa com a mesma qualidade e aqui é um resumo do nosso mapa de latências ao final como comentava São Paulo Madrid 120 milissegundos Fortaleza Lisboa 65 milissegundos e por aí vai não quero tomar mais o tempo só queria deixar claro que quando você reduz a latência os serviços IP da sua rede e a operação da sua rede fica muito mais simples obrigado 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 Rafael eu queria chamar agora o Fábio Laguado de Vital obrigado Fábio bom dia para todos o meu ano vai ser um sotaque diferente vou falar em espanhol e por isso que provavelmente vou tentar fazer o mais despacio possível funcionou um pouco melhor e já a mente ficou mais clara quero agradecer ao Leo também quase que fez a minha apresentação toda não preciso dizer quase mais nada mas é um trabalho conjunto o que está acontecendo conosco acho que todos sabemos bem que Vital surgiu da fusão companhia de cabos submarinos chamada Globnet com a infraestrutura de rede terrestre de fibra que hoje temos no Brasil então isso gera uma só companhia hoje com diferenças em unidades nacionais internacionais mas muda um pouco a visão do que queremos fazer e basicamente o que queremos fazer é aproximar os conteúdos e usuários finais em qualquer parte do mundo para qualquer de nós deve ser transparente o uso da inteligência artificial chat PD estando tanto em Miami como sentado aqui em Fortaleza isso se consegue graças a combinação de muitos fatores os cabos submarinos os data centers então a possibilidade de trazer todos os ecossistemas para um só lugar é a nossa visão e o que nós promovemos dentro dos nossos serviços vamos para o próximo slide vamos detalhar aquilo que temos hoje basicamente a conjunção de mais de 26 mil quilômetros de cabos submarinos são cabos submarinos redundantes no caso particular de Fortaleza que foi o nosso hub de desenvolvimento temos quatro cabos submarinos Rogério disse agora que todos sofremos o corte de um não foi um tubarão como você disse foi um navio cargueiro que tinha uma âncora que estava que não não estava seguindo os procedimentos e as regras felizmente para nós pudemos migrar todo o tráfego no cabo seguinte então o impacto foi mínimo nesse momento como parte do que nós mencionamos é fundamental que todos esses ecossistemas e infraestruturas cumpram as regras que tenham regras claras e que todas as áreas econômicas possam ser protegidas para que os serviços que todos usamos estejam disponíveis quando precisamos junto com esta rede submarina que vemos aí também temos cinco data centers a origem desses data centers bom foi através da criação desse sistema de interconexão fazendo peerings com os OTTs e os usuários finais hoje temos dois data centers em Barranquilla dois em Fortaleza um no Rio de Janeiro estamos construindo dois mais o primeiro scale data center aqui em Fortaleza de 20 megawatts de carga e outro adicional em Porto Alegre a nossa visão é o que aconteceu aqui em Fortaleza está acontecendo também em Porto Alegre as latências exigidas para que os serviços funcionem com qualidade precisam de uma infraestrutura diferente por isso começamos a construção lá além disso contamos com 450 mil quilômetros de fibra terrestre dentro do Brasil com rotas expressas dentro dos principais centros urbanos com acessos FTTH de quase mais de 16 milhões de home passes nossa visão continua sendo a mesma poder ter então a mesma qualidade de serviço em qualquer lugar do mundo este é um exemplo do que estamos construindo é que o data center de Fortaleza já começou as obras aqui podemos ver o que já está funcionando este de Fortaleza também o Big Lobster 4 megabytes de capacidade de T junto com a rede de fibras que vemos aí permite um acesso a todos os operadores nas mesmas condições nós acreditamos que é fundamental a neutralidade então qualquer operador de fibra que cumpra os requisitos de infraestrutura e do tratamento dos acessos pode estar ali funcionando de forma transparente entregando serviços a todos os operadores que existentes sem qualquer problema como fazemos já com muitos dos colegas que estão aqui finalmente a construção esta é a notícia nós continuamos avançando com este scale a ideia é que esteja pronto já no ano 2026 começamos a construção e acreditamos que é uma ferramenta a mais para que esse ecossistema continue crescendo em Fortaleza mas também em todo o Brasil muito obrigado agora vou chamar a Esther Fernandes da Telxius agora vou chamar a Esther Fernandes da Telxius bom dia a todos eu sou Esther Fernandes vou falar espanhol porque entre outras coisas não sei falar português eu trabalho na Telxius que é uma empresa de infraestrutura focada na construção de cabos submarinos temos cabos no transatlântico mas principalmente na América Latina porque a Telxius faz parte do grupo telefônica 70% da Telxius pertence à telefônica então temos um estamos muito focados na América Latina pois fornecemos serviços ao grupo e concretamente somos de camada 1 e oferecemos serviços de tráfego tráfego IP a todas as telefônicas da América Latina e outros ISPs dos que estão aqui antes de começar eu queria agradecer ao LACNIC por organizar o evento e por me convidar e também a Rogério por me convidar para este painel a minha apresentação não é muito comercial é mais genérica sobre o mercado de cabos submarinos é a indústria dos cabos submarinos mais geral pois o fórum é mais técnico e o objetivo é contar um pouco sobre o que são os cabos como vocês visualizam aqui a diferença nos dois mapas que vocês veem à esquerda e à direita eram os cabos que estavam no ano de 2000 que era o 124 em oposição às que temos agora em 2023 entre os que estão em serviço e os que estão planejados que são mais de 550 cabos submarinos e queria contar que o primeiro cabo que era telegráfico submarino foi no canal da mancha entre a Inglaterra e a França em 1850 portanto faz mais de 150 anos que começaram como sou este tipo de infraestrutura atualmente como sabem os cabos submarinos possibilitam a digitalização todo o ecossistema no qual estamos vivendo atualmente podermos usar tecnologia certamente a internet mas todos os novos aplicativos digitais que usamos diariamente graças à infraestrutura de cabos submarinos pois todo o tráfego 99% do tráfego internacional vai por cabos submarinos tem pessoas que não são do setor pensam que é via ar via satélite mas de fato vai por baixo do mar e aqui vocês veem um gráfico de como seria a infraestrutura do cabo saindo dos data centers em terra passando pelas estações de pouso e depois passa a ser enterrado no leito marinho e o resto do cabo não está enterrando mas está na superfície do solo marino no leito marinho como já referiu um colega antes é por isso que fica sujeito a se houver terremotos no fundo marinho ou algum evento ligado a movimentos do solo marinho podem quebrar ou romper mas em geral acontece que as rupturas são nas áreas próximas do litoral e onde tem menor profundidade é onde os barcos de pesca podem prejudicar os cabos em geral eles rompem nessa primeira área que está pintada mais gordo porque é onde a gente protege mais o cabo ou é enterrado ou pode estar dentro de um duto que tira da praia até uma certa distância do litoral de forma a evitar esses problemas com os navios pesqueiros aqui podem ver os detalhes que compõem o cabo os cabos não são muito gordos mesmo que pareça diferente não são muito mais do que isso tem uma cobertura por fora para proteção e dentro a gente tem o que são os fios de fibra ótica que são milimétricos estão os repetidores ao longo do cabo para a energização do cabo e o que eu referi aqui é o desenho de baixo às vezes usamos uma técnica para fazer canais no fundo marinho e colocar o cabo enterrado aqui algumas curiosidades sobre os cabos o que eu falava que não são muito largos não é muito mais do que uma mangueira e os cabos são desenhados para uma vida útil de 25 anos e tem uma questão bem importante que tem permitido eu acho que isso estava no primeiro slide eu aumento o número de cabos o que é importante é a capacidade total suportada por um cabo no caso do cabo maré que foi construído por Tessos junto com Facebook e Microsoft ele foi desenhado com oito pares de fibra porque naquela época não podíamos pôr mais pares de fibra entre os Estados Unidos e a Europa a tecnologia não possibilitava acrescentar fibra porque isso envolvia muita energia e cada par de fibra só suportava 20 terabits então eram 160 terabits de capacidade total do cabo mas agora já conseguimos aumentá-lo para 28 o que representa 224 aqui consta 220 mas são 224 terabits por segundo no mesmo cabo em questão de segundos isso faz que mesmo que a vida útil do cabo não mude pode ser usado bem mais e aqui podemos ver a diferença entre os cabos que a Telcius tinha em 2018 e os que temos atualmente é um cabo construído pela Telcius 100% propriedade da Telcius que vai por toda a América Latina como vocês veem aí atravessa a parte terrestre entre o Chile e a Argentina chega até Miami Boca Raton e atravessa o Pacífico pela Guatemala amarrar em Fortaleza e amarrar todos os países pois oferecemos serviços em todos os países porque o grupo telefônica tem presença ali em 2023 a gente construiu uma área com a Microsoft e a Facebook que é o transatlântico o Dunham é um cabo da Google que já tem 12 pares de fibras em oposição com uma área que só tem 8 e só tem 2, 3 anos de diferenças mas esse é o avanço tecnológico que a mesma distância está podendo ser coberta com mais pares de fibra como foi feito no ano de 2000 está quase caducando a vida útil teórica mas é provável que ele suporte um pouco mais de tempo mas em teoria são 25 anos então queríamos ter cabos para substituí-lo e construímos um mistral junto com a América Móvel e temos Atlântico Brusa que é construído 100% pela Télsius foi planejado mas ainda estamos para começar a conexão do Tikal que vai substituir o trecho entre a Guatemala e a Flórida do Sam 1 e depois o outro é o mais antigo o PCS do lado do Atlântico temos alguns no Brasil que temos mais alguns cabos para cobrir essa parte geográfica aqui uma das questões importantes da indústria dos cabos submarinos que referia Rogério no início é que antes os cabos submarinos eram construídos unicamente por operadores de telecomunicações porque éramos os únicos que os usávamos e transportávamos tráfego nesses cabos na medida em que avançou a internet e os novos players que tem no mercado dentre os quais se destacam os OTTs isto mudou muito então vocês podem observar no gráfico em 2012 a maioria do tráfego da internet era de provedores de serviços de carriers e os OTTs praticamente não participavam naquela época estava começando o YouTube Facebook o YouTube existia mas não era tão popular dentre outras coisas porque não tinha qualidade você assistia um vídeo do YouTube mas fazia rebuffering caía e não era tão consumido na medida em que a qualidade do streaming de vídeo melhorou e os OTTs obtiveram maior relevância no mercado a tendência mudou e a gente vê como o tráfego dos OTTs aumentou até ficar com praticamente 70% do tráfego e isso motivou que eles tenham resolvido construir seus próprios cabos que era um dos desafios que enfrentávamos que comentava o Rogério então parte dos cabos maré como eu referia a Microsoft Facebook não queriam fazer seu próprio cabo e confiavam em nós que quiséssemos mas agora eles já fazem sozinhos então é verdade que esse é um desafio e temos que ver como abordamos no gráfico vocês podem ver como estão investindo e uma das rotas nas quais investem mais é na Transatlântica porque eles no fim das contas usam os cabos para transmitir dados entre seus próprios data centers mesmo que pareça que a maior parte do tráfego é para o usuário afinal de fato os cabos submarinos que constroem Facebook e Google é para transferir dados entre seus centros de dados ou data centers isso com a inteligência artificial e a digitalização vai fazer que o tráfego aumente ainda mais e aí vocês podem visualizar também todos os cabos onde já estão participando e os que estão sendo construídos pelos OTTs é isso tudo muito obrigada Obrigado Esther Eu Graças Esther Agora vamos para uma segunda rueda A ideia aqui é perguntar para cada um dos atores representantes das empresas de cabo para cada um de vocês qual a visão que vocês esperam em relação à indústria de cabos para futuros desafios para a América Latina e o Caribe Então acho que tem dois três minutos para tentar dar uma resposta começar aqui pelo Lucienildo Bem felizmente na semana passada eu estava na Submarine Networks e participei exatamente de um painel que era isso sobre o Next Generation o que vai acontecer para frente Na visão da Angola aqui e acredito até que na visão mais atual da indústria de cabo submarino o cabo submarino ele deve agregar ainda mais serviços hoje em dia a gente já está falando de uma perspectiva de sim transportar mais capacidade com SDM com fibras multi-cores para um lado do segmento e para um outro lado a inclusão de banda L também no cabo submarino na verdade a indústria norte-americana principalmente puxada pela Subcom está apostando em banda L enquanto a indústria mais asiática aposta em multi-core ou seja numa mesma fibra ter quatro cores e conseguir otimizar a transmissão ainda dentro do espectro da banda C mas além disso e sinceramente é o que eu acredito é agregar novos serviços ou seja está muito mais fácil a gente ter o que se chama hoje de Smart Cable que é dentro do ciclo de repetidores a gente incluiu uma rede de sensores e essa rede de sensores poder ser monetizada de uma forma um pouco diferente então imaginem que num segmento por exemplo como o do Monet que eu tenho 10.850 km arredondando ali eu possa que a cada repetidor que está mais ou menos a uma razão de 50 km colocar um sonar e esse sonar efetivamente consiga mapear aquela região do mar então a gente tanto vai poder perceber migração de baleia até movimentação de barco então é um outro serviço que a indústria de cápsula marina vai poder agregar com o advento dos Smart Cables ou seja com a inclusão desses sensores já é tecnologia existente mas a grande pergunta do momento é como é que a gente vai monetizar essas outras tecnologias e agregar um pouco mais até na plataforma de serviço que pode ser entregue pelos sistemas submarinos visto que como a colega da Texas bem mostrou a receita principal em função de transporte está muito mais focada com o gerador de conteúdo e ele mesmo tem sua capacidade pelo menos essa é a minha visão obrigado Fábio Léo pode dar um pouco da sua visão em relação a Seaborn bom estou ouvindo do ponto de vista da Seaborn a importância até estratégica é um cabo que foi construído e que ainda possui as branch units disponíveis para se expandir essa rede para se atender outros mercados para se atender e buscar uma demanda que precisa ser atendida e que precisa ser devidamente endereçada no mercado principalmente no mercado brasileiro porque o cabo está na costa do Brasil eu acho que aí é que a gente vê oportunidades de crescimento é aí que a gente vê oportunidades para se fazer alianças estratégicas até com parceiros que estão aqui nessa mesa para se atender esse mercado e com alta capacidade porque o propósito efetivamente do atacado é se diferenciar por um grande volume é se diferenciar por isso que a gente está apostando não simplesmente no cabo mas também nos centros de roteamento que suportam esse cabo e é por isso que a gente colocou novos equipamentos para atender capacidades cada vez maiores que os clientes estão nos demandando então dentro dessa filosofia de que a gente vai sim colocar bastante capacidade mas também aumentar a capilaridade disso com as branch units que estão disponíveis razão pela qual o projeto recente de se atender as ilhas bermudas e que consumiu uma dessas branch units mas outras ainda estão disponíveis para a gente expandir a rede O Fábio, por favor da Sparkle Bom, eu acho que eu vou mudar o speech e vou passar para a parte mais comercial acho que o bom e o bom ponto aqui é dizer o seguinte senhores nós temos um investimento muito grande muito alto em Cabo Sul Marino e a pergunta é que nós sofremos muita pressão no mercado por custos mais baixos então a pergunta é se eu continuar descendo o meu custo como é que eu lanço novos cabos submarinos já que o investimento não se paga acho que esse é um ponto extremamente relevante para novos investimentos para a abertura de brentes para a criação de novos serviços etc devido a pressão por custo pode ser que em algum momento essa indústria passe a não ficar viável eu acho que esse para mim é um ponto com uma visão mais comercial do que pode acontecer e do que está acontecendo do que está acontecendo já nesse momento tá bom obrigado a Rafa tem uma visão bom na visão da Linc achamos que os cabos submarinos tem que acompanhar os desafios que trae no mercado no lugar com novas rutas para o que as redes são excelentes para a capilaridade mas têm temas de segurança de resílência muito altos o impacto nos consumidores é muito que acontece mais a menudo abriendo novas rutas temos que acompanhar nos desafios que ferramentas como a inteligência artificial vai atraer em temas tanto de latência como da lei general de proteção de dados porque se fala muito da lei general de proteção de dados sobre onde está o dato mas cada vez mais vai ser relevante por onde vai o dato então não vai ser diferente as empresas querem saber que o meu dato está em um lugar onde a reglamentação brasileira confia não só no Brasil mas também nos países no exterior ou por exemplo na América Latina está se muito mais o modelo de lei general de proteção de dados de Europa que o americano porque os americanos gostam de ter soberania sobre seus dados então acontece que novas rutas vão ser apropiadas estamos abriendo rutas que não existem para o lado de Europa estamos trabalhando para desenvolver novas rutas na América Latina porque entendemos que tanto a resiliência como a seguridad são críticas e vão ser críticas para as aplicaciones que estão por venir e que estão vinendo no mercado Fábio nós vemos muitos fatores que incidem foi mencionado nas apresentações dos ATTs com 70% dos tráfegos construindo seus próprios cabos questões como operação de portas e barcos com âncoras que cortam esses cabos construção de data center que faz com que as normas de tráfego sejam diferentes e já hoje não sejam um modelo tipo Estados Unidos América Latina mas eu acho que tudo isso incide do nosso ponto de vista a decisão principal é como otimizar os desenhos de infraestrutura que estamos fazendo onde a melhor solução será colocar um cabo submarino ou colocar duas fibras terrestres onde colocar um data center para finalmente como o Fábio dizia conseguir monetizar uma série de infraestrutura que está sendo disponibilizada no mundo tentando adivinhar quais serão as novas normas de tráfego com inteligência artificial esse é um dos maiores desafios que a indústria de hoje tem como dizia um dos maiores desafios já mencionados é que há novos participantes nesta indústria e temos que chegar a acordos com eles para continuar construindo cabos em todas as rotas onde seja necessário construir cabos tem custos altos não deixa de ser um negócio e deve ser rentável então por exemplo temos desafios meio ambientais com muita regulamentação na parte litorânea e temos que levar isso em conta nem sempre dá para amarrar um cabo onde a gente quer exatamente isso pode propor um desafio e certas dificuldades para colocar os cabos em zonas onde é mais complicado questões geopolíticas há países que não querem estar conectados desculpem uns com os outros no nosso caso a questão a questão era por exemplo levar o cabo até a Ásia mas os Estados Unidos entre os Estados Unidos e China temos muitos problemas políticos então temos que levar isso em conta na hora de construir um cabo que não perder nenhum detalhe também fazer a mesma ou seja a mesma rota com vários cabos isso é importante e atender a demanda em geral a indústria de cabos submarinos sempre foi de vanguardia nos últimos 10 anos a indústria de cabos submarinos desenvolveu bastante funcionalidades para o mercado em si eu vou dar três exemplos rápidos aqui uma foi a parte de de sensoreamento de cabo a parte de smart cables o que que é isso? isso é algo que salva vidas por quê? hoje o controle em relação a tsunamis no mundo ele é feito através de uma rede de boias chamada DART existe uma rede de sonares e boias espalhadas no mundo e alguns pontos estratégicos de placas tectônicas e essas boias elas são emanadas por um sistema Iridium para fazer um aviso de tsunami então a parte de sensor de cabo ela foi desenvolvida justamente para substituir essa rede DART por outro lado abriu um problema geopolítico que cada cada ministério de defesa de um país ficou olha esse seu sistema de monitoramento é que pode monitorar o meu submarino ou minha operação naval mas é algo que a indústria de cabo submarino fez assim como fez também o SDM que é uma tecnologia nova não confundam com o DWDM SDM é uma outra tecnologia para ampliação de cabo assim também como dentro da Subopt que se envolveu uma engenharia de materiais para alumínio para cabo submarino ao invés de cobre então constantemente a indústria de cabo submarino está gerando tecnologia está gerando coisa nova para a indústria e para o mercado para a América Latina em si nós temos alguns desafios dentro da infraestrutura existe aqui muita região que ainda não está totalmente conectada um bom exemplo de projeto submarino acaba que é rio não é mar mas é algo muito importante é o norte conectado que é um projeto da EAD e hoje existe o governo existe a RNP envolvida que são oito vias fluviais vão ligar mais ou menos quase 30 milhões de pessoas uma região que é desabitada a gente está falando de vias de 700, 800, 500 quilômetros cada via dessa e vai possibilitar uma região do Brasil que é deficiente de infraestrutura está conectada com o resto do mundo já foram entregues duas vias e esse projeto segue um outro advento que possibilitou Fortaleza ser o que é hoje é um evento chamado Colocation CLS que é você trazer pontos de troca de tráfego próximos às landstations no caso aqui de Fortaleza foi algo até natural a gente tem os 35 pontos do XBR e Fortaleza desde 2018 após um acerto dos conteúdos se tornou algo importante a gente viu o tráfego crescer e Fortaleza hoje o segundo maior tráfego então a ideia é que para a América Latina assim como teve em Cines em Portugal o mesmo evento de estar trazendo os pontos de interconexão para dentro de Cines perto das landstations e assim vai ser Valparaíso assim vai ser Panamá então isso é algo que está acontecendo então a ideia para a América Latina no futuro é que a gente continue empurrando a indústria de cabo submarino obviamente o cabo submarino sozinho ele não resolve é necessário se criar ali redes de long haul para conectar todas essas redes submarinas que estão chegando e isso aí é um trabalho que envolve não só a iniciativa privada mas também depende de governo porque depende de licença depende de uma série de coisas para serem criadas mas a gente imagina que a área de cabo ela vai continuar crescendo empurrando a infraestrutura ao crescimento a economia de cada país da região eu queria agora abrir para perguntas do público a gente não tem muito tempo a gente tem mais ou menos 12 minutos e tanto presencial quanto online se alguém tiver pergunta pode ir no microfone por favor quem queira fazer tem algum plano olha João a gente estava rezando quando aparecia esse tipo de pergunta em relação ao processo da usina bom eu posso deixar alguém que responder eu posso responder mas não é só da usina essa questão mas é um ponto assim um ponto importante é o seguinte falando especificamente de Brasil nós temos quatro pontos de aterrissagem no Brasil quais são esses pontos Fortaleza Praia Grande em Santos São Paulo Recreio dos Bandeirantes no Rio de Janeiro e na Bahia em Salvador especificamente na Praia da Armação e na Praia do Flamengo são pontos de aterrissagem e um futuro ponto de aterrissagem agora em Porto Alegre então assim Fortaleza é uma hub porque se concentra muito cabo mas não só Fortaleza é ponto de ancoragem no Brasil nós temos outros três pontos um quarto surgindo agora que vai conectar eu queria só adicionar uma pequena variável técnica mas que é extremamente relevante para isso os cabos não com os cabos mais antigos em especial e até falando dos cabos que estão mais aí com próximos de 20 anos de vida eles tinham uma topologia relativamente diferente então por exemplo quando a gente pega um projeto como um projeto da Globinet por exemplo na prática ele é implementado entre Rio de Janeiro Fortaleza depois você tem uma pernada Fortaleza até o exterior e eu falo desse porque o fato está aqui mas seja como for mas era essa topologia os cabos mais modernos como Muni como Brusa da minha colega como o próprio Cibras Ciborne ele já tem um conceito um pouquinho diferente as Brent Units que são as dropadas ou seja a descida ela já é uma Brent Unit um pouco mais inteligente ela já vem com uma WSS dentro dela então por que eu estou contando essa historinha rápida ou se a gente tivesse um evento e aí vou levar para o meu lado se a gente tivesse um evento no segmento entre a Brent Unit que está a 180 quase 200 quilômetros lá do Muni e a Terra todo o tráfego passante entre São Paulo e Miami não seria afetado então o que o Rogério falou da gente ter mais de um ponto de amarração com o uso dessas tecnologias um pouco mais modernas do que a primeira geração de cabos submarinos que veio para a América Latina a gente consegue resolver esse problema então o que eu estou querendo dizer se houver um rompimento hoje seja no Muni seja no Brusa que está dropando aqui ou seja qualquer coisa a BU que está dentro do Oceano vai fazer o caminho expresso continuar funcionando sem nenhuma questão então a gente teve evolução de material e a evolução de implementação que resolveu também esse tema sobre a outra perspectiva da tua pergunta de outras cidades aqui no Nordeste que seria viável fazer lending eu me recordo de alguns outros projetos que já cotaram ou já pensaram em fazer lending em Pernambuco alguns outros projetos também já mencionaram algum tipo de lending em torno de São Luís não é exatamente no Nordeste está mais para lá mas existem ou questões de segurança jurídica barra questões ambientais em rota ou o próprio survey não resolve essa questão Fortaleza ao contrário de outras regiões tem uma geografia muito propícia então lá na África por exemplo na praia de Sangano que é onde chega tanto o Saks chega o Wox a gente tem uma camada de rocha gigantesca então por exemplo o Cabo já rompeu simplesmente por atrito em rocha Fortaleza a gente tem banco de areia então assim você tem uma estrutura geográfica que é um pouco mais propícia a gente tem que lembrar que num projeto de cápsula marina a gente pensa em todas essas variáveis eu não digo que é impeditivo mas que é uma coisa que facilita para fazer aqui ah claro vai lá é um painel mesmo não só vou comentar é que faz parte do projeto respondendo a sua pergunta sobre a diversidade de cidades no Nordeste faz parte do projeto da Cibron foi deixado uma das branch units muito ali próximo a Recife então é uma faz parte do projeto e é um interesse da empresa de se conectar ali à medida que for fazer sentido com os negócios na região para expandir ali como uma outra porta como um outro caminho para se entregar serviços então é uma outra alternativa de caminho em comparação com Fortaleza sobre uma ponta e também pegando o gancho do que eu falei muito antes a questão que não posso dizer na matéria econômica existe uma questão econômica de construir um branch unit e antigamente nos anos 2000 todos os cabos que foram construídos faziam sentido porque não existiam tantas redes terrestres no Brasil a geografia a mata atlântica é muito protegida e era difícil construir redes terrestres foram construídos os cabos submarinos como o cabo da Ebratel que dá a volta e conecta todas as cidades litorâneas no lateral hoje existe uma infraestrutura de cabos terrestres muito forte ao redor de todo o país então isso dificulta muito que faça sentido criar um branch unit tanto porque já existe capacidade que pode ser utilizada com alta redundância aneos etc quanto uma questão de demanda ao final o cabo submarino precisa de data centers e data centers precisa de cabos submarinos então Fortaleza iniciou como um hub de cabos submarinos e está se tornando um hub de data centers para outras cidades se tornarem também um hub de cabos submarinos precisa ter conteúdo precisa ter data centers e ter um consumo ao final é um investimento de alguns milhões de dólares construindo essa branch unit e tem que fazer a conta para que a banda seja relevante o suficiente para que economicamente seja viável obrigado na África bom dia a todos meu nome é Darwin eu sou de SIX e neste momento vou falar aqui como um cidadão angolano na verdade a apresentação do Luci Milbo ele mostrou a importância que Fortaleza teve para a gente porque boa parte do tráfico angolano e não sou também da região foi encaminhado de certa forma para Fortaleza e uma boa parte também foi encaminhado para o quadro do Google do Equeano que foi implementado recentemente tudo isso foi bastante positivo porque a gente não pegou as curas foi um evento que não aconteceu que levou três caras de uma sobre isso foi algo realmente surreal para o quadro do Equeano e mais especificamente para a costa oeste agora eu tenho uma pergunta que não é só minha mas é mais também dos colegas lá em Angola que nos estão assistindo aqui também de forma virtual e esse debate que está surgindo relativamente às estinas na região de Ceará e qual o impacto que isso poderá ter para o futuro se voltar a acontecer um novo evento desse em Angola na região na costa oeste africana vamos lá eu vou responder como um fórum técnico e eu acho que é importante vocês entenderem terem variáveis técnicas o impacto de um empreendimento náutico o impacto de um empreendimento náutico na região de Chorendia específica daqui nesse momento não está solucionado na vertente técnica então uma parte do processo de desalinização é sugar a água do mar e depois levar para uma estação de tratamento imaginem que na região próxima e relativamente costeira que a gente chama tecnicamente de shallow water na região de shallow water para poder se resolver um rompimento a gente usa divings a gente usa mergulhadores a gente usa mergulhadores e os mergulhadores eles vão pegar o cabo porque efetivamente o barco de recuperação não consegue se aproximar então vou só dar um exemplo técnico de uma questão ainda não resolvida se eu preciso de mergulhador e eu tenho uma taxa de sucção da ordem de acho que eram 100 milhões de metros cúbicos por minuto ou seja como é que eu mandar alguém para um ralo que está sugando ele para dentro de um cano de 1,80m para pegar um cabo submarino que como minha colega falou é dessa espessura então assim a gente tem questões hoje em torno desse projeto técnica diretamente técnica que não estão solucionadas e que apontam para uma situação um pouco complicada nessa vertente a minha visão técnica é que o projeto da maneira como está desenhado com o emissário e o captador exatamente na região de Chorende ele não é viável para a indústria de subsir e inclusive para as comunicações da região e do país e não vou dizer por mim mas sim pelos dados da telegeografia e até da região da América Latina essa é a situação maior sendo muito sincero e falando em nome especificamente da Angola Quebrosa a gente jamais somos contra a implantação de um projeto que vai prover água para a população de uma região longe disso mas a gente acredita que para haver uma coexistência razoável essa coexistência precisa também proteger essas estruturas que são críticas e eu estou dando um exemplo técnico mas a gente está falando de um projeto que no seu desenho tem mais de 700 páginas e um conjunto de variáveis que não estão solucionadas então há desenhos de implantação mas não há projetos executivos então as variáveis de engenharia e eu vou me ater às variáveis de engenharia elas ainda não estão bem solucionadas e o que eu posso dizer e aí de novo com a perspectiva de engenharia é que a maioria dos países ao redor do mundo que usam esse método para obtenção de água potável jamais implementou em zona de Chorinde e isso foi notificado desenhado e validado pelo ICPC não existe nenhum país no mundo que implementou uma usina de desalinização em zona de Chorinde de carro isso é variável técnica obrigado Charlie olá bom dia meu nome é Carlos e meu papel aqui é ler as perguntas que temos do nosso participante como a gente viu que vocês não tem os dispositivos de tradução vamos ler as perguntas em português e espanhol a pergunta de Nicolás Pereira Molinas e diz considerando que os cabos submarinos são um recurso crítico para as comunicações internacionais pergunta quais considerações aplicam em termos de segurança física e dois sofreram algum ataque são um pouquinho que vamos ler em português tenendo em conta que os cabos submarinos são um recurso crítico para as comunicações internacionais primeiro que considerações aplicam em termos de segurança física e segundo já sofriam algum ataque como disse nos últimos três anos há uma tensão muito grande na política de cabos submarinos hoje os cabos submarinos é a principal tensão entre os Estados Unidos e China de 2020 para cá por menos catáloga de CPC houve alguns cortes intencionales ou dirigidos entre China e Taiwan por exemplo o governo chino utilizado o que chamamos de milícia pesquera ou seja barcos de pesca civil que se faz para fazer cortes de cabos em Taiwan do mesmo modo em lado norte há indicios de corte obviamente o que estou dizendo é informação pública catalogada em relação a segurança de os cabos se sospecha de um corte que é suicídio em relação a esse tipo de evento mas respondendo a essa pergunta específica o cabos em geral é uma empresa privada então tem uma segurança física privada mas o que temos visto nos últimos dois anos são países desenvolvendo políticas de Estado de governo para a proteção física dos cabos e isso involucra por exemplo no caso do Brasil e o cable submarino é um tema diretamente relacionado ao gabinete general da segurança pública de Brasil está dentro do SIC do Serviço de Infraestrutura Crítica e me imagino que muitos países principalmente o que sabe que já sabe que já sabe políticas de proteção física e também de áreas militarizadas nós em Brasil para quem não sabe em 2020 tivemos um evento crítico que foi um barco ruso contra a inteligência que se chamava Yantar e esse barco permaneceu nove dias na zona exclusiva marítima brasileira a marina real britânica avisou a marina brasileira e o barco foi encontrado a 80 85 km depois da playada dos bandeirantes e depois foi tomado por segurança e depois de isso a marina brasileira tomou uma série de medidas para proteger os cables debido a isso então não sei se desean os membros do PANEL dizer algo mas se desenvolve políticas de proteção de cables nos países que são hub e se entende que a segurança de cabo é algo de soberanía nacional bom a respeito na segurança quanto a segurança a parte do cabo a parte mais delicada mais próxima da terra e temos que ter levar em conta se é possível enterrar o cabo ou não por lei isso garante bastante a proteção contra a pesca e os navios e as âncoras no leito marinho que é onde tem menos problemas com exceção de que existam movimentos de terra e por isso são desenhados os cabos em diferentes rotas no transatlântico por exemplo a maioria dos cabos iam pela rota norte do atlântico iam de nova iorque para inglaterra e foi aberta uma nova rota com a maré na metade do atlântico que vai de virginia beach até a espanha e da virginia beach até francia que são da maré e essa rota fez muito sucesso por se houver qualquer problema na rota norte você tem um backup e uma proteção na rota média então é importante que nem todos os cabos passem pelo mesmo ponto do oceano para evitar esse tipo de problemas e outro aspecto delicado dos cabos são as estações de amarre que se cair os CLT ou algum elemento crítico de energia do cabo no pouso isso pode prejudicar o cabo então nós por exemplo nas landing stations onde amarram dois cabos no mesmo prédio de fato são desenhadas como dois prédios independentes com a dupla entrada de energia elétrica equipamento também duplicado e se um cabo cair e se o outro não cai então existem diferentes medidas que podem ser tomadas quando alguém compra capacidade sobre um cabo deve levar em conta para que para construir sua rede tenha essa redundância necessária vamos a ir terminando porque já passamos cinco minutos em nome da industria de cabos submarinos e todos os presentes queríamos agradecer a oportunidade de trazer este panel aqui uma vez mais muitas graças um aplauso para todos os membros do panel a oportunidade a oportunidade de terreno Obrigado.